E aí, gente? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui. Eu sempre tô trazendo alguma coisa nova, alguma coisa que dê pra agregar, assim, que dê pra passar uma visão pra vocês de motivação, inspiração e tudo. E eu tenho várias inspirações, mano. Claro, vocês sabem, né, que eu sou um youtuber novo. Tô no início de tudo isso. Mas, assim, eu tenho uma visão, assim, que, sei lá, tentar atingir horizontes diferentes, níveis diferentes, pessoas diferentes. E hoje eu vou trazer um vídeo aqui que eu assisti uns dias atrás e me deixou muito inspirado, cara. Sabia? E eu queria mostrar pra vocês, assim, pra vocês verem também, no sentido de olhar, assim, pô, todo mundo começa de baixo aqui e tal, e às vezes as pessoas não mostram, né, quando já tá lá no ápice da carreira, não mostra como era antes, né. Então, as pessoas só conhecem você, algumas pessoas só conhecem você quando você já tá famoso e tudo, entendeu? Então, eu quero trazer esse vídeo pra vocês aqui. Não chega a ser um vídeo react, assim, mas é um vídeo onde eu vou estar interagindo na tela também. Poucas coisas, poucas vezes, entendeu? Mas, vamos lá. Olha, eu trombei o Whindersson uma vez no Rio de Janeiro, num evento. Mano, ele andando, ninguém nem falava com ele. Ele ia lá com uma galera, aí ele, pô, eu sou seu fã e tal. Mano, muito nas antigas, ele, mó estranhão, né. Aí eu falei assim, pô, cara, que legal. Falei, ô, você é o cara que perdeu a cara, ó, você perdeu o canal, né. Ele, epa. Ele falou, ô, doido, eu vou vir pra São Paulo aí. Falei, fique em casa, mano. Eu te dou uma força lá, mano. Aí ele veio, ficou quase um mês em casa, mano. Sério? Mano, engraçado isso, né, porque o Whindersson, eles estão falando do Whindersson, né, do Whindersson Nunes. Eles, quando ele começou, ele perdeu mais de um canal no YouTube e o bicho foi persistente também. Não é à toa que ele tem todo esse sucesso de hoje, né. E aconteceu comigo isso também, né, de perder um canal, começar tudo de novo e estamos aqui, né. Bora continuar assistindo aí. Aí eu levava, eu vinha com ele pra São Paulo, eu vi o primeiro show de stand-up dele, o primeiro. Foi num barzinho com as seis pessoas. Que da hora. Caralho, viado, que louco. E um cara, um cara, Vilena, Vilena, eu acho. Vilena, né. Vilena, que tava nesse rolê organizando. E aí, beleza. Vilela. Vilela, Vilela. Ah, que você falou Vilela, porque você que era um youtuber mais, ou Vilela? Vilela, Vilela. É, Vilela. Aí, tipo, beleza. Ele fez esse show lá, seis pessoas. E aí, o que você achou? Eu falei, pô, da hora, nem achei graça nada. Eu não quis falar pra não desmotivar. Eu falei, foi legal, hein, cara. Sério, meu? É, ele tava muito nervoso, né. Tava durão, né. Durão. Aí eu falei, mano, faz no Torres Mudei também, né. Ele, nossa, demorou. Eu falei, mano, vai tá lotado, aí você já se solta. Cara, João, que da hora, mano. Que da hora. Aí ele fez no Torres Mudei. Mano, ele ficou muito nervoso. Ele falou, cara, foi muito louco. Que foda. Seis meses depois, o cara, pum, explodiu, mano. O que o Whindersson faz, que comediante faz? De lotar um ginásio e colocar 20 mil pessoas pra ver. Ele tem uma luz, assim, que não dá. Ele é o cara, velho. É o cara, mano. Eu pago o Pops. Ó, eu tenho uma dele em 2012. Ele foi em Belém fazer um show também. E eu tinha uma ninjinha. 2012? 2013. Ele já fazia show? É, ele foi fazer um show em Belém. Caralho. 2013, eu acho. 2013. E aí eu tinha uma ninja. E aí, mano, eu fui no hotel buscar ele com a ninja. Aí ele, deixa eu dar uma voltinha. Ele deu uma voltinha. Ele, pô, quanto que tá? Aí eu falei, mano, uns 10 mil. Ele, caralho, vou ver se eu consigo comprar uma motinha dessa. Achei da hora. Tipo, mano, 10 mil compras, tá ligado? Muito antigo. Eu lembro que ele viu um carro, cara. Nós tavam andando junto, assim. Ele viu um carro, acho que era um... Da Chevrolet, eu não lembro agora. Camaro? Não, um carro popular, assim. Ele falou, nossa, meu sonho é ter esse carro, mano. Aí eu falava, pô, da hora. Um dia você vai conseguir. Ele, nossa, mano, que carro lindo. Que foda, né, mano? Olha que loucura. Mano, eu fui uma vez com ele no shopping comer. Ele não tinha dinheiro pra comer um hambúrguer, mano. Você tem noção disso? Muito foda, mano. Tenho, porque eu passei por isso, mano. Não é louco, então. É isso que eu tô falando. A gente serve inspiração pra galera, mano. Isso que nós temos que dar valor e, tipo, nunca desistir. Sempre tá, tipo, dando atenção pra galera. Porque, rapaziada, se espere em nós, essa molecada que tá vindo aí. E o mundão também faz assim, né, viada? Viu? Louco, velho. Você é louco. O cara, na sua casa, hoje é o maior. Mano, eu me deu... Do Brasil, sei lá que coisa, né? Eu rolei de jato com o cara, eu olhei pra ele, assim, no jato. Falei, mano, você já parou pra pensar, mano? Você queria, tipo, um Onix. Você tem um jato, velho. Ele queria uma ninjinha de nove mil reais, viada. Ele tá num jato, tá ligado? Um carro popular. Mas aí você para e pensa. O cara trampou demais, velho. Não, por isso que eu falo. Ele trampa demais, mano. O foco do bagulho, mano. Por isso que eu falo que, às vezes, a gente falha nos bagulhos e fica colocando culpa nas outras coisas. Se a gente tivesse tampado muito também, focado com equipe, tipo, mente de... Mano, ele... Ô, juro por Deus. Visionário. Ele lá em casa, naquela situação, ele falava, eu vou ser o maior do Brasil. Ele falava, mano, eu vou ser o maior youtuber do Brasil. Naquela época, ele já falava. Você tinha dois inscritos naquela época? Cara, eu tinha... Beirando os quatrocentos. Mil? Ele? Ele. Eu. Ele tinha cento e pouca. Eu acho. Caralho, viado. Era um bagulho assim. Que isso? Era um bagulho assim. Então, ele sempre teve isso na mente. Então, às vezes, o que acaba limitando as coisas? A gente. A gente mesmo. Nós não existindo, parando, sendo idiota. Eu não sei se eu quero, eu não sei se isso é pra mim. Mano, é pra você sim, mano. É um cara que não precisou de equipamento. GoPro, velho. Ele fez tudo com o que ele tinha. GoPro, velho. E hoje em dia, ele deve morar num palácio, ele grava no... No teto lá, na caixa d'água. Na caixa d'água dele. Porque, mas uma coisa que ele tem que falar dele. Ele é um cara muito inteligente. Além dele ser esforçado, ele é muito ligeiro. Uma vez eu fui na casa dele, ano passado. Não, começo desse ano, ano passado foi. Ano passado. Aí, eu fui lá levar uns negócios pra ele. Ele chegou e falou, senta aí. Olha o que eu tô fazendo aqui. Mano, ele tava começando o Lee Wind lá. Tô fazendo uns treps. Eu vou lançar um bagulho de treps. Muito foda. Aí, ele colocou uma pra eu escutar. Eu falei, mano. O Whindersson. Que bagulho do ano. Cara, não tem esse bagulho do Spotify. Eu marquei ele e até retweetou no Twitch. Fiquei até felizão. A música mais escutada minha do ano foi uma dele. Isso é errado. Que eu acho muito foda o Lee Wind. O cara pegou pra fazer o bagulho, mano. Eu falo isso com o Júlio, mano. E aí, ele colocou foda, tá ligado? Eu falo pro Júlio. O Whindersson, ele tem uma áurea, um bagulho nele. Que qualquer bagulho que ele pegar pra fazer. Esse moleque, no mínimo, vai fazer bom. Ele é iluminati. Se ele pegar pra andar de... O Whindersson é iluminati, velho. Esse maluco é bravo. Crava aí, crava aí. Crava. O Whindersson é iluminati. Vai lá no índice e fala, mano. Você é iluminati. Caralho, ele é bravo demais. É essa impressão que passa. Que tudo que o moleque faz é de bom pra cima. No mínimo é bom. Tá ligado? Se o Whindersson falar assim, mano. Nossa, eu acho que eu vou jogar pelo Ceará. O moleque vai ser artilheiro do campeonato. Vou começar a andar de motocross. Mas o cara tá dando backflip lá no... É, cara. Pega rampa. Exato. Vai tomando um cu, mano. Exato. Que bagulho bizarro. É o ser humano nasce com isso, cara. Ele colocou, você é o maior youtuber. E foi, mano. Em três anos. Atropelou, mano. Ele fez os maiores mexendo a história do YouTube. Os mais caros, os bagulhos mais surreal. Foi ele que fez, mano. Que foda, mano. Filme. Vou fazer um filme. Faz o filme. Vou fazer o Netflix. Vou lotar o Maracanã. Mas por que ele não se limita? Esse é o segredo do bagulho. Não se limita. Se hoje vocês falarem, a gente vai ser o maior podcast estourado. Vocês vão ser... Não vai ser, hein? Não vai ser. O bagulho tá aqui, ó. A trava tá aqui, irmão. Por isso que eu falo. Quando eu falo, mano, eu errei. Porque eu sei o que eu passei lá. Eu desisti. Eu não sonhava mais. Agora se eu tivesse sonhado, mano, eu vou ser o cara do Delivlog mais cabreiro. Vou montar a maior loja. Vou ser o cara mais zica. Eu tinha sido. Mas você... Ou foi? Cara, eu tô falando de ser mais do que a gente é agora. Entendi, entendi. Entendeu? Tipo assim, eu não tô reclamando. Eu tenho uma vida maravilhosa. Mas era pra ser, tipo, um bagulho absurdo, assim, tá ligado? Porque o Whindersson tava em casa. Isso que eu tô tentando dizer. O cara tava em casa, sem dinheiro pra comer. O hambúrguer falou. Você é o maior do Brasil. E foi. Um dos maiores do mundo. Cara, os caras... Maluco, vai com os gringos, com os atores de Hollywood gravar, mano. Ó. Você tá doido? O Whindersson foi na casa do Júlio. Eu lembro muito bem. A gente foi lá, jogou um game, pá. Aí ele dormiu no sofá do Júlio. E ele não tinha troca de roupa. Tanto é que ele pediu uma... Acho que tinha, mas ele falou assim, puta, mano. Tá sujo. Me arruma uma camiseta aí, Júlio. Aí o Júlio arrumou uma regata pra ele. Uma regata preta, lembro até hoje. E, mano, eu falei, caralho, mano. E eu achava ele foda, tá ligado? Eu, tipo assim, não tinha nem canal, né? Eu olhava e falava, caralho. E eu falo disso porque, mano, aconteceu isso comigo, mano. Que eu falava assim, eu me aproximei muito do Castanhari numa época que ele tava arregaçando. E o Castanhari, tipo, se aproximou de mim, me ajudou muito. E ele, mano, construindo a casa dele, falou, Igão, mano, vamos comigo comprar os bagulhos da minha casa, mano? Aí eu falo, puta, Castanhari, eu até vou, mano. Mas, porra, eu não tenho como sair de casa, mano. Eu não tenho dinheiro pra Uber e eu não tenho carro, mano. Caralho. É, eu falei, eu até vou? Ele falou, não, velho, eu posso sair. Ou, tipo, não, caralho, tô corrido, eu mando Uber. Aí, tipo, na hora de comer, ele falou, vamos comer um bagulho? Eu falei, não, velho, eu tô sem fome. Ele falou, vamos comer um bagulho. Eu falei, não, você é louco, eu não dá, mano. Eu não tinha dinheiro, caralho. Aí ele falou assim, vamos, cara, eu pago, dá nada. E eu ficava, tipo, me sentindo muito mal. Fui pra viagem do Beach Park, que eu falo até hoje. Com 30 reais, caralho, que é o ouro que eu tinha. Minha mãe falou assim, ó, eu tenho 50, vai lá na Ana, que é o mercadinho, troca, me devolve 20, leva 30. Eu fui fazer o rolê. E hoje, aquilo que você falou, fui pra porra da Copa do Mundo. Foi no casamento do Júlio em Punta Cana. Não, o nosso brother casou na porra do, da... Você tá entendendo? De um bagulho paradisíaco, mano. Você tá entendendo qual que é o... Não tem limite, mano. O lance é, a vida não tem limite. O bagulho, quem bloqueia é nós, mano. Eu lembro, ó, eu tô... É, galerinha. E aí fica assim, né? A gente tem que se inspirar, né? Em nós mesmos, ter atitude. Parar com esse negócio de bloquear o que a gente acha que não consegue fazer. Vamos ver os caras falando aqui. O Whindersson era um cara que veio do zero. Perdeu não sei quantos canais. Emprestava a roupa de muitas pessoas que ele conhecia. E hoje em dia, o mano tá aí, né? É um dos maiores youtubers do Brasil. E todo mérito, né, mano? Porque o cara batalhou, né? Então é por isso que sempre eu tô gravando aqui coisas que eu acho interessante pra vocês, entendeu? Porque eu não quero passar uma imagem ruim e... Sei lá, forçar uma situação assim pra poder... Enfim, eu quero conseguir crescer, assim, mas... Trazendo um valor pra vocês que assistem aqui, entendeu? Assim, mostrar meu dia a dia, mostrar o dia de outras pessoas que gravam comigo. Mas a fim disso, né? De crescer e um dia chegar lá no topo e olhar assim, olha aí, eu tava... Quando eu tava lá atrás, essas pessoas aqui me ajudaram. Essa, essa e essa e essa aqui, entendeu? Então, eu vejo esse vídeo aqui como uma inspiração, entendeu? E olha que os caras só estavam falando aqui no podcast, né? Eu vou deixar o link desse podcast aqui no... Desse canal aqui na descrição, se vocês quiserem visitar depois lá. Pra dar os devidos créditos a eles, né? Claro. E é isso, gente. Tamo junto e vamos trabalhar. Vamos trabalhar. Eu vou pedir pra vocês... Se inscrever aqui no canal, se eu não for inscrito. Compartilhar o vídeo pra atingir outras pessoas. E assim a gente vai inspirando outras pessoas, né? E é isso. Tamo junto até o próximo, viu? Não esqueça de se inscrever aqui no canal.